Bom, sejam bem vindos a mais uma parte. Embora algumas partes não vão ter íntrico porque a gente grava muitas horas no mesmo dia, essa vai ter íntrico porque é o segundo dia que a gente está gravando. Então vamos lá continuar. Eu sou preguiçoso, estou colocando o intro em tudo. Bom, agora que eu devo ter o exército do Duque eu vou para a Mucilon aqui, que agora eu confio. Então vamos lá, Albrecht. Próximo turno eu já vou ganhar o tridente Manan aqui para ele. Eu acho que agora vai. Agora vai, vou até recrutar mais gente nesse outro exército aqui só para garantir, mesmo que eu exploda minha economia. Vou pegar aqui mais infantaria, é isso que eu preciso. Mais quatro, está tudo certo, Albrecht, eu vou guardar esse crescimento e vou pegar o Boucher no próximo. Essa eu acho que você vai precisar de infantaria mesmo, infantaria da Bretonha aí. Só o chassi do grilo, essa infantaria aqui. Não que as minhas sejam muito melhores né, diga-se de passagem. Qualquer coisa melhor que esses camponês aqui. Eu acho que os zumbis ainda são ruins, piorzinhos. Mas o zumbi não corre por causa da liderança. Entendi. O zumbi não corre por causa da liderança pelo menos. É. O camponês ele vê a batalha e já, beleza, vou voltar lá para plantar. Não, apareceu uma cavalaria no campo de batalha e ele foge. Não precisa nem estar perto. Imagina se o meu camponês vê o Taurox, por exemplo. Agora eu estou indeciso. Com o que? Tem duas cidades de Midland que dá para mim colonizar. Eu tenho dinheiro. Então meu único alerta diante dessa decisão é que aqui em cima em Rochland tem uma esfera lá. Rochland onde? Em cima da digitala-behind que você confederou. Mas ele está mais perto da tabla do que daquela província aqui. Você pode colonizar com os exércitos pequenos aí que você tem, que aí você pelo menos não danifica o do Baltazar. 1400 com o Baltazar. Ah, 1000? Quase nada a diferença. É só que você vai perder o exército, vai ficar metade da vida das unidades. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Deixa eu ver. Dois turnos para chegar lá. Vai, vai, vai. É que assim, se eu tirar o Baltazar daqui eu tenho certeza que vai dar uma rebelião. Já está querendo dar, né? É. Tira ele da cidade para ter a rebelião, só que deixa ele do lado de Outdorf, tá ligado? Aí vai ter a rebelião, você bate na rebelião e você vai ganhar aquele bônus de saranhamento militar. Aí estabiliza. Deixe ele dentro da hora. Deixe ele dentro da hora. Deixe ele dentro da hora. O que que faz isso? Mais 60 de armadura. Prefiro jogar uma praga em cima dos caras. Eu não sei se a rebelião vai dar em Outdorf. Não, eu sempre saio na capital mesmo. Ok. Não vou fazer upgrade. Deixa eu ver se dá para puxar o saco de alguém. Acho que nem vou tentar por causa da confederação. Não, não perdi. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar nada, nem vou tentar. Acesse o comercial, vai lá, vai lá. Ah, safado. Deixa eu ver se tem com outro que não seja humano. Por isso que eu não gosto de humano. Nem na vida real. É quase isso. Tenta fazer um acordo com um humano. É mais fácil fazer com um gato. Só para a galera entrar num consenso já é difícil. Agora tem uma boa relação com todo mundo aqui da Bretonha. Menos comigo. Qual que é? Você mesmo? Esqueci. Bordelou. Se bem que está melhorando agora, né? Mas antes estava a carinha vermelha lá. Está 154. É. Tá bom. Se fosse 200, dá até para fazer confederação. Agora eu poderia, posso atacar nesse turno, Mocilon, ou eu... Na verdade eu teria que esperar mais dois turnos para recrutar catapulta. Então não compensa. Vou ter que atacar agora. A indecisão. Dá para você cercar, deixar a catapulta não fazendo? Só você cercar com o exército secundário. Não, mas daí você recrutaria no exército secundário. Já tenho então. Vou ter que fazer o cerco com ele e deixar o Albrecht construindo. Ah tá, você está falando. Você tem a construção de catapulta. É, eu tenho que fazer ela ainda. Tenho que fazer o cerco com o exército e deixar o Albrecht do lado construindo. Aí no próximo turno eu vou poder recrutar e no próximo turno eu posso atacar. É que eu confundi a catapulta com a Ariad. Ah, sim. Nossa, Carcaçoni tem que ligar com os elfos da floresta. Por que? Então, para dificultar a nossa vida. Por que, Carcaçoni, você faz isso comigo? Vai perder a cidade ainda, quer ver? Atacaram? Ainda não. É muito roubado esses elfos da floresta no início. Eu fiz uma campanha com eles e em 36 turnos eu já tinha praticamente a Bretonha inteira. A Rochland destruiu aquele homensfera que estava lá em cima. Opa! Marimborgo também morreu para a Nordland. Nordland? Ah tá, é humano. É. Primeira coisa a fazer na área eu vou tentar eliminar esse exército que está do lado de fora de Mucilon aqui. Vai pedir paz, não vou aceitar porque eu não sou trouxa. Quando a água bate no pescoço eles querem paz. Ele entrou na cidade, eu ia pegar ele para o lado de fora, mas não deu tempo. Triste. Triste. Você não tem... A gente? Só meu paladino. Mas ele tem que lutar, senão é difícil. Mas é que ele voltou antes do seu quino né, não ia adiantar muito. Bom. Agora tem o 3d de manã aqui, uns bônus bacana. Uma habilidade cólera de manã, causador mágico. Tá, agora a situação é tensa e dramática. Quando você recrutou a catapulta? Hã? Você vai recrutar a catapulta? Então, para eu recrutar eu teria que fazer servir com esse Raymond da chama aqui em Mucilon. Deixar o Albrecht do lado. Só que aí tem chance deles me atacarem que eu for aberto né. Que não é o que eu quero. Você vê que agora sem o Duke talvez tenha a chance. Não é isso né. Deixa eu ver. 7 unidades. Mais... 20 unidades. 7, 14, April. 20 unidades? Com. Tirando que tem 2 morcegos, 2 zumbis e o exército principal dele. É, não vou construir a catapulta não, senão vai demorar muito e o Duke pode voltar. Atrás do outro lá agora. Não, mas ainda assim, como você vai construir a capa puta? Se você fosse, você não tem construção Então, mas você lembra que o Albrecht tem o negócio do barco lá? Eu posso construir pelo barco Ah, verdade. Ah, não sabia dessa Você falou, só que esqueci Bom, um turno pra construir uma torre, vamos lá Só isso que eu preciso, uma torre Esse espectro rei é de quem? Tem o espectro rei do seu lado Bom, eu ia entregar no exército e ele não vai, então deixa ele do lado de fora Ah não, ele tá espalhando a ordem pública Agora é o fim para Mucilon Sempre que alguém fala Mucilon eu lembro do... Aquele biscoito, não é biscoito? Vai ter um todinho com esse nome, acho Todinho Mucilon Uel, eu não lembro o que que é Eu sei que tem alguma coisa com essa marca Mucilon? Acho que é Mucilon Tem uma bolacha chamada mousse Vasculhar ruína? Que problema é isso? Você terá de resolver o enigma Vou colonizar nesse aqui Não tem ninguém por perto, vou colonizar Vai demorar um pouquinho pra eu baixar essa corrupção só 34% de corrupção Porra, 34% de corrupção, velho Vocês tem um brinquete o time, né? Só quem lembra do grandioso Joel Esse das antigas Dá dois turnos pra rebelar E a confederação acaba em um Não vai rebelar Boa é que no próximo turno eu já posso confederar com o Leonese Aí eu pego o Mucilon, confederar com o Leonese, sucesso Que voz é essa do... do alto azar? Que voz? Que voz? É a voz dele dentro da máscara, né? É tipo quando você põe a mão na boca pra falar É tipo quando você coloca a mão na boca pra falar, sai eco Eu não sei se eu pego o cavalo de guerra Deixa eu ver, o Griff é no nível 8 Nunca não vou pegar o cavalo Mas o Stirland tá brigando com o Eastland? Como assim, velho? É, não... não faz sentido Esquanto os eleitores adoram se matar O mundo tá pegando fogo em volta deles E eles gostam de se matar Deixa eu focar lá nos... como fala? Nos vampiros Uma esfera Orc Tem tudo pra ele matar Eles querem se matar A corrupção já tá do meu lado aqui Os caras tão... Querem atacar um ao outro Vamo lá O Never Você vai ver o Never, Osternak Vou te espancar como se você fosse A Rihanna e o Chris Brown Tô louco, vixi Morra, essa ameaça é poderosa Consegui a aliança militar com o Stirland Provavelmente ele tá sendo cercado Não, tá de boa Em Root Bad Será que você tava com um exército Pra ir atacar lá o Tarsten? Não, acho que eles só tem aquilo ali Deve ter atacado o Mott e tomado naquele lugar Só que agora eu tô colonizando aqui em Midland Acho que não vai dar pena Esperar o próximo turno A gente vê Cuida da rebelião primeiro, ganha XP Até é provável que o Eastland vai matar a Stirland também Acho que nem vai dar a rebelião Ia acabar no próximo turno Eu ia ter que esperar mais oito turnos pra dar a rebelião Se isso a minha ordem pública não melhorasse O que provavelmente ia acontecer É que você botou o Mott as ordens da cidade de novo, né? É, já... É... Tava menos nove de... Tava... Oitenta e quatro negativa e menos nove Em dois turnos ia dar a rebelião Ali até aparecer Só que nesse turno agora Eu ia perder menos oito da confederação Aí ia ficar apenas com menos um de ordem pública negativa E a... Grunburgo já... Já aumentou de tamanho Ah, sim Ah, sim Aí já ia ficar a ordem negativa A ordem ia ficar... Olha os elfos querendo ser meu amigo Ah, eu tenho acordo com esses elfos aqui Por isso que eles vieram falar comigo Qual elf? Crassia Ah, os Lothar? Averlon Não, Crassia Bandeira branca e vermelha Ah, é um dos primeiros que morrem Acho que eles tão perto muito lá do... Aquele flagelo, não sei do que Isso Flagela de Kayne Flagela de Kayne Vou lá roubar a espada, só de sacanagem depois Ah, que benefício que essa espada dá? Eu nunca peguei ela Então O dano da arma normalmente dos generais fica de... Trezentos, quatrocentos, não é? É Com a espada de Kayne, o dano da arma do seu general vai pra mil Esse é só um dos primeiros benefícios Puts Aí eu tenho uma magia em área Praticamente mais forte de Taurox Compacto de Nagressão com os anões Por enquanto eu aceito, vai Já que vocês não pegaram nenhuma cidade da Bretonha O Mucilom Não veio atacar Não ataca, 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 fica quietinho, é isso E você vai atacar eles? Sim, estou aqui fazendo minha torrinha de cerco O maluco é bravo Vou pegar esse tridente aqui, Duke, vou fazer três buracos com você Acho que ninguém lembra mais de Rihanna e Chris Brown, né? Sei lá Sei lá Estou por fora dos escândalos das celebridades É só dar uma olhada aí, joga Rihanna na internet e Chris Brown Você vai ver a cara, Rihanna depois de apanhado Chris Brown Posso fazer confederação com a Leonese agora, hein? A Leonese, confederação, porque é nóis, hein? Só ver se eu arranco um dinheiro deles fazendo confederação Agora você ganhou dois exércitos O cerco vai ser fácil Se você atacar tudo, né? Vamos trazer o outro aqui, né? Depois eu expulso ele Essa aqui sai fora Não, tem três, ué Ué, esse Adalhard aqui não é o do mod O que aconteceu com ele? Cadê o Adalhard verdadeiro? Da o quê? O senhor de Leonese Porque tem um mod que deixou o Adalhard diferente O Cassion aqui também está bugado, ué Entendi, não Enfim Vamos atacar o Mucilão Nem precisaria lutar, mas eu quero matar eles Ah não, depois de tanta batalha, quando perde uma batalha dá vontade de espantar o cara dentro da tela Bastante gente pra gente controlar, eu te dou os outros dois exércitos Eita, que tá mais quente que ontem Vamos cortar longe aí galera Já voltando Bom, eu vou... Se os reforços vão nascer aqui de trás Eu vou avançando com esse aqui Aí assim que vem chegando os reforços eu vou te passando as unidades, beleza? Beleza O Cavalaria não vou usar vocês, então fica aqui Então pra quem não viu ele vai me dar o reforço O gravador demorou pra abrir Os senhores vão subir primeiro aqui na torre, né? Porque ele já tem que descer lá o K6 todo mundo Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico Coisa aqui Não faz tanta diferença porque o meu tá no médio Então isso que é pior, eu consigo jogar no Ultra mas não consigo gravar direito no alto, no High Tô te passando as unidades aí, me divirta-se Ahn... então ataca o portão esquerdo então Pode ir pela direita aqui mesmo Pô, ele queria empurrar essa torre e ela não mandou, velho Já mandou subir, né? Já Pode subir nos muros da direita das torres que eu tô colocando aqui Você me deu os dois general? Ahn... porque são dois exércitos Ahn... tá Tem mais uma galera chegando ainda Você devolveu uma parte Não, não devolvi Tá O lugar que você já mandou colocar os soldados ele já aparece disponível pra mim Ahn... Onde der eu vou colocar Aonde der eu vou colocar Aonde der eu vou colocar Ah, ainda tem uma magia aqui, vamos ver, golpe letal, a si mesmo, quer dizer, não vai atacar a si mesmo mesmo, é só ele A alberique chegando no muro, dá um porradão naquela vampira É o queimada? É Destreia todo vampiro, é magro Sei lá Vamos ver o que a gente faz aqui, a armagem área, não da para jogar no muro, então não vai dar para ver o que faz agora Você quer o meu? Não, pega mais esses dois aqui Não, não tem local para posicionar eles, só atacar o portão Mas pode mandar no portão, nas torres que eu coloquei aqui, deixa eu botar o muro Isso eu já fiz Tá de boa Estão atacando o seu senhor, não é meu não Eu acho que teria uma música muito legal para esse zoom que a gente dá na batalha Não sei se você conhece Vamos A zumbizada vai andando para frente Nossa A zumbizada vai andando para trás Essa é boa A zumbizada vai mexendo e esquisito Quem for zumbi, bate palma e dá um grito Essa é a melhor música já inventada Apesar que se colocasse eles para tocar na rádio ia fazer sucesso Hoje em dia qualquer coisa faz Ué, os arquivos tem flash de fogo? Nada que eu saiba não O vírus atacando Está atacando Os zumbis estão pegando fogo Eu acho que quem está botando fogo neles aqui não sou eu Pegamos nossas escadas O batalhão está lento Se você não for ver Esse é o meu Eu acho que não é esse Eu vou botar a mesma velocidade para os dois Na verdade o meu sempre é lento Então, é isso que é estranho, porque eu tava jogando agora com 4 mil soldados Deixa eu ver se eu pausar a gravação ele melhora Não, normalmente é por conexão, não é por PC não É, eu ganhei 2 FPS Tipo, se fosse a gravação a gente dava um jeito Quem que tá aqui? Carniçais de cripto Não é por isso Pode seguir a estreia com o corpo? Não, não é por isso, não é? Ah não, está, estou me ganhando É, 60% Eu não vou abaixar no nada Vamos bater na Vampira aqui, fazer essa galera tem de ter logo, ainda tem alguns para enfrentar lá dentro Não dá para negar que os gráficos são muito bons É uma das pessoas que mais criticam Warhammer Por que? Ele não é um jogo da série Total War Ele é mais um spin-off Não que não tenha ótimos gráficos, uma jogabilidade boa Mas para mim ele é mais um spin-off do que um jogo realmente de Total War Que é a Stork Que era focado em Stork Ainda bem que fizeram esse spin-off Aí o pessoal fica falando, você não gosta de Total War Como não cara, eu joguei, eu jogo até hoje o mod de Third Age É um dos que eu mais gosto Não sei se conhece Aham Eu acho que quebrou o portão Quebrou Pode entregar com as unidades, estou tentando botar a cavalaria do lado para falar o que é Apesar desses carniçais aqui, eu acho que vai me arrebentar Tem guarda da tumba ali Com certeza vai me arrebentar Tem morcego ainda em cima dos arqueiros Tem uma deles ir pela toa Eu acho que eles chegaram antes Tem uma deles ir pela toa Eu acho que eles chegaram antes E a real eles iram para o muro mesmo Esses vingos até vai Esses aqui estão apoiando Esses aqui estão apoiando Esses aqui arrebentou os carniçóis Esses aqui... Ah tá, esses aqui que atacaram a minha tropa ali Alguns já estão derretendo Alguns já estão derretendo Esse Raymond aqui tá... É que é fortinho hein Tô não lembrando Bom, aparentemente o tridente não alcança onde vocês estão lutando Não dá pra ver Aonde? Lá no portão O que é que tem a minha tropa? Vamos ver É que essas armas no Trabah É uma das armas no Trabah Fiz pra digitar No Trabah É uma das armas 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 no Trabah As vezes você fala, será que acerta a própria própria? Vamos testar? Só testando Vai, os camponeses já mataram dois Leonard Cospiferas Olha, o que é bravo Ah, é hoje que eu vou, na minha campanha, enfrentar aquele último exército Da Passa do Vampiro Da batalha final Da hora batalha Quer dizer, a proporção tá, eu acho que 80% pra mim Perdeu, acho que eu não perco Acho Não, acho que aviso que vem gente de todo lado Vai vir gente de todo lado Não, o pior é que eu tenho mais tropa que ele porque ele atacou a minha capital nível 5 de Fortaleza Acho que na proporção de pessoas ainda tem mais tropa que ele Ah, você tá falando aquele pra virar top 1, não é nem a batalha final mesmo Da muita história né Não, não, não é a batalha final, é a... Tá bom quando você chega em primeiro lá nos... Dos piratas Já acelerado na batalha Já acelerado na batalha, vamos ver se fica na velocidade normal É... Sabe quando você entra no chinês e começa a falar sem o R Olha lá, eu quero coxinha, sabe? Aqui do frango Você tá com isso? É... Você vê um filme que tem o vocabulário do Nordeste e começa a falar do Nordestinho Pela que eu não sei onde passa o Alto da Compadecida O pessoal também mostra o que a gente fica falando Você é da onde? Do Nordeste? Não, eu sou da Paraíba Então, do Nordeste, não, Paraíba Os amigos ficaram meio putos comigo igualmente Ué, não tinha vencido? Ataca de novo Deixa a conexão aqui, tá? Instável, desintegrando Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ok, venci ali Vamos atacar a cavalaria Ué, agora melhorou o FPS É, eu mandei uma melhorada para atacar que tava aí Mandei uma melhorada aqui Aumentou 3 FPS Não, mas o problema é da conexão, né? O jogo tá travando no seu computador, entendeu? Não É que sim O meu computador também trava Comparado ao Dual-Core que eu tinha, né? Esse aqui é ótimo A coisa dessa batalha vai fazer até um teste na internet Vamos ver como é que tá Porque eu acho que tá normal, só tá eu usando até Vamos ver Estamos próximos da vitória É o ping, né? É o ping test É É É no Discord meu ping está em 100 Vem voltar Fiz o teste aqui, cadê? Vamos ver O que que eu tenho? Hã... 197 o meu ping da internet É muito pouco isso É muito, mas... É A gente pode, sei lá, salvar e tentar dar uma reiniciada para ver se melhora Ok, o vampirão dele tá morrendo Arrebentei a cavalaria de lanceiros negros O portão lá tá quase acabado As guardas da tumba Pelo menos aqui não tem óleo fervendo Não sei se você já pegou o home 2 lá, já jogou? Não Home 2 quando você ataca e tem alguém em cima do portão Ele joga óleo fervendo em cima de você Que maravilha Se você tem umas 4, 5 tropas lá aglomeradas Você perde as 4, 5 tropas E as vezes não dá tempo de construir né, ariates, os negócios Aí como não tem escada automática né, como tem aqui Você tem que ir pelo portão Aí toma ele óleo As vezes o cara só tem 1 tropa lá dentro Tem umas 5 né, acho que o básico é 5 Ele tem 5 tropa lá dentro e... Brau! Perde todas O vampiro dele morreu? Morreu Morreu Que estranho, porque a chance dele tava tão alta? Acho que ele tem muito esquiva aí, ele quase tava tomando dano Olha, pelo menos eu terminei minha companhia lá com o... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pelo menos eu terminei minha companhia lá com o Império Romano do Leste Conseguiu vencer? Ah não... Depois que derrotou o Sassan, aqueles... Sassan, eles... Os fantoches chatos deles Aí não... Não teve nem mais graça né, porque é basicamente um monte de país pequeno pra te atacar É... E eles são o principal inimigo ali da campanha Eu falei, ah, vou atacar o Império Romano do Oeste, deve ter bastante troca Tinha duas cidades Ele é o que mais apanha É... Eita, que seu general aqui... Ah não, o Paladino Onde é seu general? Tá lá brigando com aquela cavalaria perto do portão Tá na metade também, mas é que você começou a batalhar antes de mim né Aí teve que brigar com uma galera já também Ele matou 80 Onde você vê isso? Eu clico ali no... Perto da fotinho dele, embaixo tem um ativar, desativar e formar sua idoneidade Que é onde aparecem os status dela Aí aparece quantas vezes ele já matou Ah, derrete logo, Mucilão 36 O outro matou 33 Vamos ver... Tem algum... Se tem algum overpower aqui Eita, freu! 154 O maluco é bravo O mais estranho é você achar uma unidade da Bretonha que não tem alguma coisa ruim né Uma liderança ruim né Quando eu achar um que não tem um problema né Eu vou ficar até feliz pra se levantar ali Praticamente toda unidade é assim né Porque senão não tem balanceamento no jogo Tá, o maluco tá tendo O que é teu aqui O cara desintegrando E quero cada médico, é uma boa unidade Só tem esse cara aí no meio Já era até pra ele ter derretido já, eu acho Pera, ele tá sem... Eu estava baixas do deserto desintegrando Pode não Pode não que você é meu Puro buffet Ah, tá desintegrando já, já era Vem, vem Nem vai dar tempo das tropas chegarem Aê Xingar os inscritos Agora carregou aqui, xingar os inscritos, tá maluco Eu vou ocupar essa desgraça de Mussilon Provincia garantida Mussilon destruído, tchau, tchau Vamos botar a ordem pública imaculada Tirar essa condição daqui A Dalhard Não sei se eu vou ficar com você, meu querido Pelo menos não agora, então Só vou pegar esses alarbadeiros aí depois O Raymond pode picar a mula Tira essas outras unidades aqui Tira essas outras unidades aqui Eu só vou querer dois alarbadeiros Então vamos juntar esses aqui Pronto Agora Albrek, vamos colocar coisa que melhora sua cavalaria No caso Essa aqui, força da arma para as unidades de cavalaria Paladino Ataque corpo a corpo Ahn, tá, agora duas províncias já é alguma coisa Aqui constrói um negócio para recrutar catapulta no nosso barco do Albrek E a gente vai ganhar a habilidade do bombardeio de catapultas também por isso Como se fosse um tiro da... da costa dos vampiros do canhão Ah é, daqueles que eu uso toda hora Isso Sacanagem, recisão de tratada comercial Com laionese, né É Quanto tá ganhando por turno? Mil e cem agora Fazendo essa coisa aqui Isso aqui eu acho que eu vou trocar lá o... O meu negócio Derruba o inimigo do aliado DFHot é uma força controlada por qualquer um dos seguintes inimigos do Lyslot Avernando Stirland Qual é? Essas missão aí retardadas que o jogo dá Ah tá Eu acho que eu vou ter que trocar... Agora a ordem pública tá sete Sem o general tá mais dois Nem tem como rebelar Agora É Aumento o porto será? Ou... A infantaria Deixa eu ver se eu consigo fazer... Ah eu consigo aqui A ferraria Fazer a ferraria então Eu só tenho dinheiro pra um Tá precisando de dinheiro? Ah Tem 1.200 Você tá precisando de 1.200? Não, eu tenho 1.200 por tudo Mas você quer construir alguma coisa aí que tá precisando de dinheiro? Deixa eu ver... Acho que não Ué, agora é melhor não Deixa eu ver aqui na diplomacia se eu consigo alguma coisa Se não eu te peço 300, então Beleza Vai só na conta do Banco Itaú Mas é rápido você pedir então, né? 300 não vai fazer falta, eu tô com 5.500 O que me quebrou foi essa confederação agora O que me quebrou foi essa confederação agora Filho de comércio, receipes de pagamentos Não, não vou sim Ah, sem cobrar eles rejeitaram O mais engraçado é que eu chego na cidade, clico Pra falar com eles E eles perguntam, quem é que tá chamando? Ué Imperador ou caceta? Tá Deixa eu ver aqui, eu consigo fazer uma confederação Mas acho que vai dar merda Tô menos 88 em Outdorf Com quem você quer fazer? Ah, é verdade Tem que ver isso Eu só vi que dava pra fazer a confederação Ah, ali aparece aqui chance alta pra fazer Parece com qual facção Agora eu perdi aqui Acho que é Midland Midland É Midland a gente compensa Já que você tá pegando o resto da província ali Com o Aesbond Aí vai pegar Midland Vai pegar esse outro exército Fora que o Boris é muito estiloso Porque ele tem um bigodão O líder Verdade Tá Vou ter uma rebelião Ah, o banco é o exército dele que tá perto de Tabela Então acho que não vai dar merda Vamo lá Vou disparar a confederação 7 centímetros que você paga 5 centímetros Só 3 centímetros Aceitou, beleza Aí sim Eu ganhei esse exército Fiquei negativo em 600 Temer 600 tá ok Tá ok O que que tem nesse exército debaixo Boas unidades Vou tirar então 10 9 3 6 9 9 3 6 Fiquei com 200 positivos Será que eu retiro o resto do exército? Ou não Mescla tudo desse Helmut ali Sei lá também Tirar dos dois? Tirar dos dois? Qual dos dois você quer manter? Do general? Boris ou Helmut? O Boris já tem algumas coisas a mais Além de ordem pública Ou não tem ele Eu vou juntar os dois exércitos Aí você coloniza o Wismund lá Aí depois você passa o exército pro Boris É que se eu colonizar com os dois daí ele tem um descontinho É muita coisa Luiz Eu acho que não vou nem ter dinheiro pra fazer 2600 né 800 É no próximo turno eu posso fazer Se precisar eu te presto Aham Agora eu vou tentar bater nessa facção do Henrique Kemmler aqui Ah o vampiro? Legião da cova Não é melhor atacar os anões não? Não os anões são de boa O problema é os vampiros Não é melhor VON KARSTEN declarar guerra Ih rapaz prepara aí Ele declarou guerra pra você? É Ué Também entendi mas Please me chamou Eu pedi me chamar? Chamei VON KARSTEN É o do Vlad Entrar na guerra de sua guerra. Entrou bastone e bordelou junto também. Só vamos. Mas ele não estava atacando Steerland? Sei lá, a máquina é louca. Eu estou do outro lado do mapa, eles nem vão me atacar, não sei como eles declaram guerra em mim. Não, as vezes eles declaram guerra só por causa de seus aliados, eles querem atacar o seu aliado, as vezes. Mas no jogo da Paradox funciona assim, aqui eu não sei. Steerland, pacto de inagressão, ok. Por que aparecem os negócios para você e não para mim? Que diplomacia? É tipo, o Steerland está falando com você, só que não bloqueia para mim. Não bloqueia a tela. Ah, fica pausado lá em cima, Steerland. Não abre a diplomacia. Acho que é estar mais dentro. Ah, deu sincronização. Entendi. Deu sincronização? Não, não. As vezes aparece para você o negócio antes e depois aparece para mim. Ah. Isso está mais rápido, né? A troca. Mas normalmente quando alguém entra em diplomacia com você, não aparece para o outro não. Não, sim. Eu estava perguntando por que não pausa. Opa, apareceu um senhor lendário aqui para recrutar. Quem é esse cidadão? Mais chuva aqui. Gilon de Aquitane. Vamos lá recrutar o Gilon no lugar do Adalharge. Agora tem um senhor mais bonito. Vamos voltar para cá, meu querido. Gilon será encarregado de fazer uma cruzada em cima dessa facção do Von Karsten aí. Você vai atacar lá do outro lado. Eu vou. Oxe, aqui é Breton, a gente faz cruzada que é igual templário, deus Vult. Eu acho que vou juntar. É, na verdade eu não posso nem recrutar. Eu vou juntar. Quanto você tem de encâmbio? Não, encâmbio está bom. O problema é a economia dos camponeses que tem limite lá de infantaria que eu posso pegar. Ah, tá. O meu aqui está 200 por turno. Aí realmente o jogo me sacaneou. O que é isso aqui? Cavaleiros e Irmitões da Bretonha. Balista, interessante. Ferraria também. Mas aqui no momento... Tem que pegar... Cadê? Cadê? Qualquer construção para liberar isso aqui? Oficina de Carpintaria. Acho que é o nível 2 da ferraria, não é? Ah não, é o das catapultas. Então por enquanto pego isso aqui mesmo, de renda. Adalhard, eu vou tirar um camponês seu. Vamos pegar uma catapulta. Vou tirar um cachorro aqui também e pegar outra. Acho que é só isso. Dá para ser feito. Não dá para melhorar meu barco. Vou dar crescimento. Então... Deixa eu ver tipo uma C aqui, ver se alguém quer alguma coisa comigo. Nordland, de acordo comercial, que tal? Não. Norskan, muito menos. Ostland. Está em guerra com o Kislevi. Aceitaram acordo comercial. Ostland, Pacto de Inagressão. Aceitou. Avelorne. Avelorne. Avelorne... Avelorne. 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 Agressão, ótimo. Daqui a pouco vai ter vários acordos comercials sendo feitos no vortse. Só isso mesmo. Vai que é tu. Então, eu tenho que esperar só. Esperemos. Está precisando de dinheiro para colonizar aí? Eu tenho dinheiro sobrando aqui Euforia de guerra, excedente e derrubo de famílias Euforia Quem está aqui acima? Norton Agora que eu juntei os dois exércitos talvez eu ganhe um desconto O que der eu fico sem um dos generais, né? 1.200, nossa Só que eu vou ganhar 1.300? Beleza, fechou Arquileitor, tesoureiro Esse é o cara que eu dispensei, né? Ah não Você dispensou o Helmut Ah tá, eu ganhei um Ah não, esse aqui é o cara que fica aqui na Pra segurar a ordem pública Tá, deixa eu tirar aqui um Um mago aqui e um outro louco Vai pra lá Tá, número 7 Vai dar dois turnos até rebelar O maluco aqui vai... Quer falar alguma coisa? Não Só pra segurar a ordem pública Tem algum cargo a mais pra ele Arquileitor Mais ordem pública ou mestre espião Vou deixar pro outro O outro não pode O outro não pode O outro não pode O mestre espião E esse vai pra gente ir no castelo Dá pra inverter Dá pra inverter? Tá, já chegou Ok, 1.300... Tá, vai dar pra colonizar Nossa, os caras eu aceitam Esse aí tá aqui O autor do comércio Quero te dar dinheiro Isso não aceita O que vocês querem ficar negando com o comercial Tá bom que não vai dar muita coisa né No caso aqui Esse aqui vai me dar quanto? 68 É como se eu tivesse... Tivesse querendo... Me dar aqui... Cabeça de gado eu não vou querer Tem que melhorar esse negócio aqui Tem que melhorar esse negócio aqui Depois o pessoal pergunta por que que eu bloqueio eles Um emoji... Uma frase e um emoji É encher saco de óleo Meu Deus do céu Esse Boris aí de Midland Você reparou que ele usa um tapa olho? Nossa, filhas da puta Doutor, a gente declara o quê? Não, ela tá me oferecendo um pacto de inagressão e pagando 900 do Temer É, tá ok Aí você aceitou Ah, por que que eles não ofereceram um turno antes? Eu já tinha colonizado o negócio Sacanagem Perdi o acordo comercial com a Crácia, a Flagela de Kene foi destruída Porque essa facção aqui de, acho que é Kotick Atacou a... A facção de Kotick destruiu a Crácia Que eu tava fazendo comércio Ah, tá Você também tava fazendo comércio com eles, então você perdeu Ah, perdi mesmo, a Crácia Mais quantos eleitores brigando entre si aí Rochland declarou guerra no mundo Osternak Rochland Velho, vocês são humanos Ataca os outros Tem um monte de anão e orc aí do lado Tá Triste Então, eu tenho a leve impressão que eu preciso colocar o negócio pra Pra Imaculada, nas minhas terras Mas assim, leve Seria bom Tá saindo fogo no chão aqui A minha só tá tudo morto mesmo Boaz de bruxaria Vou pegar Eu prefiro perder a reposição do que movimento de campanha Então põe esse aqui Bom, minha guarnição é nível 2 Então vou tirar essa construção aqui Botar uma guarnição em Leonese E vamos a caminha ali da Legião da Cova Meu senhor aqui, o Gilion Pode cuidar de Leonese lá Bordelô, também vou botar uma guarnição pra você Depois a gente melhora o resto aí O guarnição é prioridade Então, uma pergunta Oi Você não tem aquele evento dos orcs? Que tira a parede? Não, tá Fazendo umas alianças aqui O Lorska já tá ali enchendo o saco da Bretonha Esse BO depois vai ser meu Mas o Ulfric não vem com o exército forte Ele é mó fraquinho Mas a infantaria dele eu acho que é tão ruim quanto a nossa Pra sua Colôminas em armadura Assim que eu pegar esse posto da Petra Negra Eu vou aí batendo os vampiros com você Ok, a Iklan vai dar Vai rebelar Pirataria tá tirando 25% no meu comércio Vamos lá Pegar a Vice Mundo Será que se eu vasculhar a ruína eu ganho alguma coisa? Se você for sortudo Vamos colonizar Será que tem dinheiro pra consertar? Ah, tem Legal Colocar Imaculado aqui ou não precisa? Tipo, tá caindo pra 0% Ah, vou colocar esse aqui Cadinho E eu tenho 600 Talkei né Deixa eu ver É isso Requer o arsenal Já tô fazendo arcipenal Então é boa Próximo turno é rebelião é o Atchdorf aí Aham Dá Coloquei ali Linha emboscada só pra setanhal Fiquei encantado Velocidade pra infantaria Nível de recluta da infantaria Velocidade Vamos ver se vai ficar assim Vamos lá Próximo turno Tá até mais tranquilo né O episódio de hoje Só um batalha As principais ameaças Acho que já saíram da tela Já da gente O pessoal vai ver eu uma hora Falando direto só Sem batalhar quase Ah, tem episódio que não tem nem como né Eu sempre falo quando tem pouca batalha nos meus episódios Que não tem como ter batalha todo episódio né A gente tenta mas As coisas não acontecem como a gente quer Pegar os vampiros ali é batalha toda hora É Anões nas costas Aí tem do lado Ensina os Império Aí o Von Karsten fazendo graça né Atacando a gente também Uma coisa que eu não entendo com o Von Karsten né Tipo você tem ali Um mote Que é desprotegido Estirland que começa a porcaria As outras cidades Acho que é a Averna né Que começa do lado Que também não é lá essas coisas E o cara ataca quem? Ataca a gente E eles quer ter culhões Tá nóis Achei cinco ações de uma vez aqui É que eu fiz a aliança militar com o Carcassone Aí eu tô visualizando a região deles Aparentemente os elfos estão quietinhos lá É bom mesmo Que eu não quero perder meu castelo A não sei porque Carcassone às vezes ataca eles né Se fosse contrário até vai Não é isso porque agora no segundo jogo eles estão começando Não sei se é só com mod Eu nem lembro Mas como é que é o jogo base sem mod Mas enfim Carcassone começa com um pacto de não agressão com a facção do Orion E mesmo assim eles declaram guerra Nunca cheguei a jogar com o Carcassone Apesar que eu queria jogar com a Maga Bacana Que tipo de magia lá tem? Da vida Apesar que combina com a Bretonha né Magia de vida Aham Não mas as magias de buff da vida nos camponeses ajudam muito ele segurar a linha de frente Tem uma lá que dá 60 de armadura Você deixa lá na linha de frente ele segura por um bom tempo Outra cura em área É tá É bem parecido o efeito Aí tem a escudo de espinhos que aumenta a resistência ataque à distância e resistência física E aumenta o tanto da arma eu acho Ah safado Começou a me saquear aqui Quem? O rebelde Vamos lá Leonese, guarnição Bordelô Melhor aqui Tani primeiro Apareceu uma homensfera no meio da minha Do meu povo aqui Então quase isso Nem vou pra cima de Zorecos agora Primeiro eles são uma esfera aqui Já vai atacar? Não porque eu não tenho alcance, vou ficar perto Quero ver pra onde eles vão Normalmente pro outro lado É O pior não é isso Eu acho que a minha segunda campanha foi com o Império Lá no canal, né? Offline E quando você une ali o Raikland e o Stirland, que normalmente é a primeira Aparece a lua tortinha, aparecem essas manadas chata Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ih, ó Legião da Cova tá atacando o Caraclisífero E Parravon Parravon, tá ligado? É Bastone, ah aqui O bom é que ele machucou bastante o exército dele, que depois eu vou lá e bato nele de boa Parravon eu acho que nem existe mais Não existe ali, Montfort, Parravon Ah tá, não Qual que é o outro que tá aqui em cima? Ah, o Artois O Artois foi confederado É Tô em dúvida entre retirar o exército E ganhar dinheiro Qual exército? Mantendo dois exércitos e avançar Esse aqui que eu fiz nas colonizações Então, do Boris, eu acho que você pode mesclar alguns espadachins aí pra deixar quatro grupos só de espadachins Que já tá bom Os Arqueiros, pode confederar também até deixar uns quatro Aí não pesa tanto sua renda e você ainda vai ter um apoio aí pro exército do Baltazar Aí, assim já tá bom já Quanto que ficou a renda? Dobrou Dando pra sobreviver Tá bom É Altar de Sigma Só libera um sacerdote Já deixa o Boris no esquema ali pra rebelião a gente tá lá behind Deixa eu ver com os turnos Três turnos Confederação Dois turnos Não vai rebelar Não Ainda não Como eu não consegui fazer a emboscada, eu vou ter que atacar o safado O que que dá pra fazer aqui? Só a estrada De renda eu não consigo fazer, então vou fazer depois Vou destruir isso aqui O quartel do Midland Vamos lá, Kaká, não vai fugir Minha rebelião não foge não Ah Automática 99% Tem que ter que perder ainda bastante, soldado 300 Tudo isso foi pro canhão e pros espingardeiros O canhão e espingadeiros matavam todos eles Quem que matou 300? A da única espingadeira matou tudo isso 85, 66 Absurdo Agora ficou mais dois de ordem pública Aí saneamento ele vai descendo de um em um aí nos turnos Tá, eu já posso fazer dois de dinheiro Eu vou ganhar mais 500 no próximo turno Aí Daqui dois turnos Eu já posso fazer a melhoria em Grumburgo Que é aquela guarda de milícia Quarteira de milícia Ou guarda de milícia Caserna de milícia Eu posso lá ajudar É Eu posso ajudar o Stirland Até que Stirland conseguiu montar um exército lá Tá com três unidades Não sei da onde, né E é sempre esse Rochland que nunca aceita se confederar Rochland é rebelde Eles não seguem os demais Beleza Acho que o próximo aqui vai ser Nordland Só que eu não sei se vale a pena Porque eu vou ficar do lado de Norsk Ok, vamos lá Alerio, acordo comercial Encontrei o Zé pro lado da floresta, tá? Vou virar aliado militar deles É a melhor coisa de fazer Porque aí eles não se mexem Não te atacam Eles se me odeiam Vai Os Zé pro lado da floresta me odeiam Porque eu tô fazendo acordo com o Carcassone Ok, voltamos É que deu meia hora de gravação Eu cortei pra ajudar um pouco, né Ele atacou o Averheim É, ontem eu tava editando as primeiras partes Aí eu tinha editado tudo de uma vez só Pra cortar tipo o loading, o caramba Coisa que Às vezes eu dei alttab pra ver um negócio do HD Ver se tinha espaço Aí eu editava tudo Aí depois eu salvei como vídeo completo Aí depois eu dividi em duas partes Aí renderizei a primeira, renderizei a segunda É um trampo Então, é que normalmente eu desligo o computador no meio do dia Ele passa a noite inteira ligado E não tô utilizando a latrina pra colocar dinheiro Aham Pra não dizer outra coisa Eu vou tentar te ajudar aí no friend Family friendly É, esse daí Eu vou tentar te ajudar Eu vou tentar falar um pouco menos É porque eu já penso no cenário futuro Quando eu puder monetizar, entendeu Aí vai que o YouTube tá mais frescurento ainda Do que ele já tá ultimamente Ué Talia quer falar comigo Acordo comercial Puxa É claro Você vai pagar Seria uma pena se a Carcaçone batesse na Talia, né Que isso Chegou um exército Acho que eu tenho acordo com a Carcaçone Eu tenho A Bretônia fez confederação A Bretônia, de novo? É, o Pavon agora Parece que eles nem precisam da tecnologia pra fazer confederação Porque senão eu tinha feito Tá, aparece pra você fazer confederação com a Bretônia? Só quando eu pesquiso a tecnologia Não, sim sim, mas aparece ali especificamente a Bretônia? Sim Pacto de uma agressão por duzentinho? Porra, só Pode aceitar Um reino bretoriano Cavaleiros de Onurigo Mais um Evo da Floresta Declarando guerra Iiii Ah, não vai nem sair dessa floresta Eu sei por que declara guerra Ah, o bom é que o Botasar está do lado ali, né Eu não tirei ele Aparentemente teve uma rebelião ali Que destruiu a cidade do Henrique Bom, só pra falar que a gente não vai ficar sem batalha Temos aqui uns homens fera Ah, eu não posso me recusar Não E ainda vão ter reforço do Bohemond e a guarnição dele Quer lutar só pra brincar ou resolve automático? Porque tá muito fácil Vai automático Dá até dó A gente vai levar uns 40 minutos só pra abrir a batalha Olha que massacro Olha que massacro Falou, tá por 2 Faxon destruída, ótimo E a melhor destruir a cidade é muito É sempre bom destruir a cidade muito rápido E aí Olha que massa Obrigado.